Fala galera, boa noite para vocês, hoje eu tenho que falar que é boa noite, porque já passou das 7 horas da noite Eu estou aqui fazendo um trabalho de hipermeabilização, hipermeabilizando esse pé de paredes O que acontece? Eu estou aqui com um reboco novo, foi retirado todo o reboco velho, foi feito o tratamento nessas paredes E o reboco é novo, o que acontece? Olha só, a umidade que estava na máscara está descendo, está secando, está bacana Mas quando chegou nessa parte aqui, está meio lento, então já é término de obra, o piso já está sentado, já estou terminando o rodapé E a etapa do clipe, cunha, nós temos o final da obra, só falta a gente lutar depois, e aí começamos o trabalho de pintura Então o que acontece? Para prevenir aí, o problema futuro, de repente vem acontecer, a gente resolveu estar impenibilizando esse pé de paredes A gente estava com uma luz artificial aqui, porque tinha acabado a energia agora há pouco, eu ia fazer um vídeo mais elaborado e tal, tudo bonitinho E eu corro isso, sem perder, já caiu a energia duas vezes, então olha só, deixa eu passar o traço que eu estou usando aqui Eu peguei bem o saco de agamassa C3 e coloquei 250 gramas de reboteca, tá? Esse traço aí pessoal, ele não tem nada a ver aí com o traço que a fábrica passou aí, está na descrição do balde, do produto Isso aí é, a responsabilidade é totalmente minha, mas eu resolvi dar uma caprichada, aí nessa mistura, para dar uma garotinha bacana Desse lado aqui, ó, vai computador, né? Então vai madeira, é bom a gente estar fazendo um trabalho bacana Desse outro lado aqui vai uma televisão, também, né? Vai madeira Pelo fato da umidade, ela está demorando um pouco de descer, né? Ela está descendo mais, mais lento, um pouco, né? Não está com aquela velocidade que vem de cima para baixo É lógico, um fresco contra o piso fresco, né? Rebouro fresco Aqui era um lugar que era meio úvido, então está descendo meio lento Então a gente resolveu dar uma reforçada aí, com a impermeabilização aí, usando o Ribotec e a argamassa C3, tá? Como que faz isso aqui? Depois de estar fazendo a mistura, se você tem temperadeira de aço Eu estou com a temperadeira deitada, mas eu estou usando lá no riso dela, essa parte aqui, ó, né? E eu aconselho a vocês, se caso acontecer um negócio desse aí, é melhor você prevenir do que imediato Se eu estou com um produto bom, e o fabricante garante aí, um trabalho, né? Um trabalho perfeito, um trabalho bacana, né? De impermeabilização, por que não está prevenido? Então a gente vai fazer uma continuidade que eu vou mostrar para vocês Já passei um traço, né? Que é 250 gramas de Ribotec Para 10 quilos de argamassa Por que só 10 quilos de argamassa? Porque esse aqui rende, a película não é grande Ela vai pegar aí de um milímetro a um milímetro e meio, né? Essa película aí, está caprichado no Ribotec, beleza? Eu vou estar dando uma continuidade aí, vocês prestem atenção como que eu faço Esse procedimento aqui de impermeabilização Eu usei aí um misturador, né? Para a massa ficar muito boa Vai ficar legal E a consistência dela, isso aqui, ó Vai deixar um pouquinho, um pouquinho mais mole Um pouquinho mais mole que a argamassa, que a massa de assentapiso, tá? Porque aí você, ela penetra bacana nos polos Nos polos da nossa parede Aí a gente vai fazer assim, ó Não precisa, não precisa encher muito a de pela terra Se não derramar os lados, aí fica horrível o trabalho Eu calculei uma altura aí, de setenta centímetros, tá? Já está subindo bacana, ó Não dá trabalho nenhum Dá um cruzado Pra amarrar Fecha o número, depois volta Viu, galera? Vamos mais pra frente agora? Foi iniciado aí, nesse campo aí Aí eu vou até lá no fim, tá? Depois eu rio Pra cima, ó Bonito Volta Amarra Pra cima de novo Na descrição do vídeo Na descrição do vídeo, na hora que você estiver assistindo Na hora que você estiver assistindo o meu vídeo Sobre essa equilibrabilização Do lado direito, você abrir o vídeo Do lado direito da tela Tem uma setinha bem pequenininha Pontada pra baixo Você clica ali Aí embaixo vai estar a informação Sobre esse produto aqui, ó Né? O site da empresa Onde você pode estar encontrando Esse produto Gente Não deixe escapar essa chance, não A hora que você começar a usar isso aqui, ó Você vai Você vai ficar muito satisfeito, tá? É um produto que garante aí Um trabalho Na sua casa Pra muitos E muitos E muitos anos Beleza? Fica a dica pra vocês Deixa eu continuar Temos produtos novos, tá? Para impermeabilização Pronta pra laje Muito bom Tem uma massa corrida também Que ela já vem aí Com impermeabilizante Da Ribotec Também um produto Muito bacana Vocês dão entrada lá no site Dá uma pesquisada, tá? É fácil, fácil Pra estar comprando Não perca essa oportunidade Eu tenho o meu Você precisa do seu Não perca Beleza Galera, meu segundo, eu falei que a responsabilidade aqui da mistura era minha, porque no balde logo da rebotec, já vem aí as composições, tudo direitinho, os agregados que você deve usar, tá? As informações são muito, muito claras, só que eu resolvi colocar um pouquinho mais de rebotec, tá? Não que eu não confio, porque nós estamos no final da obra, tá? Ainda tem um pouco de rebotec aí bacana pra gente estar usando, né? O rebotec é dessa obra aqui, e aí a gente, aí eu resolvi dar uma caprichada um pouquinho mais, tá? Então fica aí a dica pra vocês, eu vou continuar dando essa caprichada, essa passada aí no pé dessa parede, e aí depois, no próximo vídeo, na hora que tiver tudo bacana, tudo acabado, tudo contigo, aí eu mostro pra vocês aí o resultado final. Pessoal, continua dando like, tá? Se inscreva no nosso canal, tô muito, tô muito feliz, eu tenho promessas boas aí pra o ano de 2018 que tá chegando, e agora tem surpresa no canal, vocês vão gostar muito. E aí Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, dois dias depois que foi feita a interminabilização, olha o resultado. Vocês olham lá o vídeo lá no começo, quando foi mostrado a parede e olha o resultado agora. Estou com o meu amigo aqui fazendo a limpeza, mas olha só como mudou o aspecto. Dá uma olhada lá nas primeiras informações, dá uma olhada agora. Muito, muito satisfatório. Como fica a riboteca depois passada e encorrega a massa. Olha, fica super, super duro, super rígido. Agora a gente vai estar fazendo o acabamento no rodapé, está rejuntando aqui e aí o rapaz pronto para estar fazendo o procedimento de pintura, procedimento de acabamento final. Olha só, ficou muito, muito bom. Tá aí pessoal, uma dica bacana para vocês, tá? Vocês não deixam de estar fazendo aí o seu trabalho de permeabilização. Aqui foi chumbado as caixinhas depois, mas lá também está secando e fazendo um cimento diferente. Uma outra marca, então está um pouquinho diferente. Mas o resultado do riboteca na parede foi fantástico. É isso aí galera, tamo junto. Parede pronta para o acabamento. Olá amigo, tudo bem? Riboteca é muito bom. Pepe, riboteca é bom amigo. Uê, riboteca é bom amigo. Beleza! 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 Obrigado.